Nós estamos aqui na Foz do Rio Ceramirim, que fica dividindo as praias de Barra do Rio e Genipabu. Para quem gosta de pescar, é um ótimo local de pesca, pois quando a maré está seca, ela divide as águas da Foz do Rio e da maré, onde fica uma grande variedade de peixes, como roubalos, tainhas, entre outros. Quando está seca, fica uma praia enorme para você desfrutar, para você tomar banho, para você levar crianças. É maravilhoso, é uma praia, fica uma praia imensa. Agora, para você pescar, é bom você sempre pedir a alguém que lhe encaminhe, algum guia, para não ser surpreendido pela maré. Esse morro que a gente está vendo ao fundo, é a praia de Genipabu. É uma praia famosa, onde tem passeios de humedares, passeios de bugre. Aqui ao lado, para a gente estar mostrando, tem a passagem da balsa, que é onde você passa de Genipabu para Barra do Rio. E a balsa, ela funciona geralmente de seis da manhã até seis da noite. E com esse giro aqui de 360 graus que eu vou dar, você vê o espaço de praia que fica quando a maré está vazando, quando a maré está seca. Então, dos dois lados, tem bares, quiosques, que você pode tomar o suco, tomar seu refrigerante, quem toma cerveja, tomar sua cerveja, e também realizar a pesca. Ótima dica, Barra do Rio, Rio Grande do Norte. Bora pescar no RN? Bora pescar no RN? Bora pescar no RN?